E aí pessoal, essa aqui é a praia que fica na frente dos casinhos aqui dos pescadores. Os barcos deles ficam aqui, atracados aqui, e eles moram tudo aqui na frente. Olha que maravilha! Vou ter que vir pela água aqui agora. Tirar a chinela. Hoje é domingão. Então a gente vê muitas crianças aí, aproveitando o mar. Brincando. Deixa eu ver. Isso aqui é o sonho de muita gente, ó. Morar em uma casinha simples em frente à praia. Acho que achamos um lugarzinho perfeito aqui pra ficar, ó. Só que aqui não tem muita sombra, ó. Aqui não tem sombra não, só se a gente for mais pra lá. Só que ali tem bastante barco, ó. Olha que maravilha! uns quarente. Bem rasinho, ó. Tela distante. Caramba! Esse lugar aqui é muito top. Muito bonito mesmo. Impressionante. Com pouca gente tem aqui. Eu nunca vi um lugar tão bonito com tão pouca gente curtindo a praia. A Jaque achou uma sombra do lado do barco ali, ó. É ali que a gente vai ficar. A jaque... Masaru... Que casamos. Esquece. A jaque. Tem um barco ali, ó. Tem um barco ali, ó. Tem um barco ali. Ai, tá? Tem um barco ali. Olha só as casinhas que tem na frente dessa praia Bem simples mesmo Raro encontrar isso, hein? Uma praia tão bonita como essa Qualquer outro lugar aí você Eles já venderiam para grandes resorts Hotéis Gente, com muita grana, né? Mas aqui, ó Pessoas humildes têm um pedaço de terra Aqui na frente dessa praia magnífica Isso eu acho muito curioso Muito atípico, né? Essa é a palavra Pessoal, vou mostrar para vocês agora a quantidade de caranguejos nessa praia É impressionante, impressionante, cara Estão vendo todos esses buraquinhos aqui, ó? Cada um deles corresponde a um caranguejinho Eles são azuis, ó E você não vê ninguém, ó Ninguém É porque eles estão tudo dentro Mas olha só Olha só Eu vou ficar aqui quietinho Olha que bonita Eu vou ficar aqui quietinho E eles vão começar a sair, ó De pouquinho É legal ver eles É legal ver eles saindo assim, ó De... Pra cá, pra cá Acho que é melhor, Bás Tem que fazer silêncio Tem que fazer silêncio também, galera Não sei se dá pra ver Porque tá muito escuro pra mim Ó Aqui perto ainda eles estão com medo, ó Mas lá longe começou, ó Olha a quantidade, ó Vou dar um zoom Olha ali, ó Olha ali, ó Olha a quantidade Uou Impressionante, hein? Aqui em volta, ó Ó Eles estão Estão ainda com medo Aqui em volta, ó Mas lá distante, ó A quantidade Coralho, é muito É muito, é muito caranguejinho Caramba De cima Vamos ver Sinônimo de Praia Límpica Sinônimo de Praia Límpica Já que falou tudo, ó Não pode fazer movimento brusco Não pode fazer movimento brusco Aí se filma a gente levantando e eles se escondendo Olha ali, ó Tem que ver a corrida deles A corrida pro mar, ó Olha ali, ó É a corrida pro mar Engraçado que você começa a andar assim Você percebe que Você só vê os buraquinhos Você não vê nada Mas é só você ficar parado assim, ó Por um tempo Que eles saem Olha como é que eles se enfiam rapidinho Agora eu vou ali, ó Olha como eles já perceberam Já, ó Olha como eles entram rapidinho Sumiram tudo, ó Já sumiram tudo Tem uns que estão perdidos aqui ainda, ó Esse aqui é corajoso, ó Esse é corajoso, hein, rapaz Ou será que tá morto? Não, tá morto não Nada o abala Nada o abala Olha o castelo Caramba, tem um Esse aqui é um caranguejo arquiteto Caranguejo arquiteto Tem um castelo Olha Demais, hein Que demais, que demais Eles estão na frente E eles querem desaparecer Dauna Que demais Minha Minha Sim Minha 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 Deixa eu ir, deixa eu ir.